Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Ares. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também a playlist do canal com as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Ares, temos para vocês, prosperidade à frente, a lua, nove em touro, Então, atravesse os seus medos, enfrente os seus medos, e um novo ciclo romântico começa, a lua nova em Libra. Gente, muita informação aqui. Então, tem prosperidade, vocês atravessando, rompendo o medo, enfrentando o medo. E um ciclo romântico aqui que vai começar. Tá, vamos lá. Chacra da audição. Respeite. Repare nas mensagens que surgem como sons, músicas e palavras. Quer de fontes externas, quer dentro da sua mente. Estas mensagens são verdadeiras respostas à sua prece. Às suas preces. Música, pessoas que vêm falar e, assim, não é do feitio daquela pessoa, às vezes você nem conhece, nunca nem viu a pessoa. Alguma notícia, algo em algum livro, ou até mesmo as mensagens, né? Intuitivas, os sonhos, mensagens divinas. O Pai Celestial, confie no desconhecido. Deus. A águia aqui. Gente, procurem arquétipo da águia, tá? Confiem, acreditem. Olhem. Tenham uma visão ampla das coisas, tá? Não olhem só de uma perspectiva. Tenham uma visão do todo. Natasha Nova Era, o que o seu horóscopo dizia? Eita, Ares. O destino aguarda, mas você continua na cama. O seu estilo de vida pacato é um beco sem saída e você corre o risco de se entediar até o fim. Seu encontro com o destino está logo ali na esquina, mas a Natasha diz que você deve sair de casa para se encontrar com ele. Leia sua sorte. Consulte seu horóscopo. Pegue aquele tabuleiro de adivinhação. Jogue runas. Búzios. Tire uma carta medicinal. Jogue um xingue. Converse com uma árvore. Canalize a sua bisavó Emília. É melhor deixar algumas das decisões mais importantes da sua vida a cargo do destino, em vez da razão. Às vezes as respostas estão onde você menos espera. Mas você precisa se levantar, sair e encontrar a sua magia. Então não fique esperando, né? As coisas acontecerem. Vá, passa. Áres. O que teremos para a Áres? Muita coisa começando, né? Muita coisa... Que vocês podem ter plantado aí, agora vem o momento de colheita, mas vem muita... Vem uma mensagem muito forte sobre vocês escutarem a intuição, escutarem o divino, as mensagens, né? Áres... Aqui fala de vocês... Ai, gente, deixa eu mostrar isso aqui. Oráculo vice-versa, ó. E o mago tá aqui, de costas. Então tem algo que vocês estão adiando, vocês estão protelando, vocês não estão confiantes em fazer. Porque o mago, ele fala de determinação, de cocriar, de manifestar. E aqui mostra vocês, é o que fala ali, esperando essa manifestação, ou talvez não agindo para que as coisas aconteçam. A estrela... A estrela fala de coisas que vocês sonham, desejam, fala da fé, da espiritualidade, da confiança, né? No divino, no Pai Celestial, de vocês acreditarem nos sonhos de vocês. Acreditarem naquilo que vocês intuem, naquilo que vocês sentem. O rei de espadas aqui, vem falando de vocês criarem estratégias, de vocês serem racionais, de ir à luta mesmo, de fazer as coisas acontecerem, de cortar aquilo que não lhe convém. Aquilo que não faz mais sentido para vocês. E a força... Enfrente os seus medos. A força fala da força física, mental, espiritual. Fala de enfrentar situações, enfrentar seus medos, seus anseios. De ter coragem, tá? Para dominar as situações aí. Aqui é o oito de ouros. Algo aqui... O oito de ouros fala de muito empenho, muita dedicação. Mas aqui tem... Falando de vocês... Não é não se dedicando. Vocês... Eu acho que é vocês... Não passando adiante conhecimento, vocês... Sabe quando vocês seguram muito... Gente, e por que tem isso? Como é que eu vou achar a palavra? Quando vocês se dedicam, se empenham. Mas não é o seu melhor. É como se... Não é como se vocês se segurassem. É vocês não dando o seu melhor, porque vocês não veem perspectivas de ter um resultado. Diante de tanta dedicação. E é como se falasse assim, ó. Vá em frente. Vá luta. Enfrente os seus medos. Dê o seu melhor. Porque olha o resultado aqui. É o nove de ouros. Vocês vão ter reconhecimento. Vão ter... Prosperidade. Porque o nove de ouros, ele fala do... Da estabilidade financeira, profissional e material. Fala da independência. Aqui tem vocês... Achando, né? Ou não se dedicando, não dando o seu melhor. Porque acham que não vai ter resultado nenhum. Sabe quando vocês ficam descontentes? Ou vocês acreditam que... Que... Que não vão ser reconhecidos pelo que vocês fazem. Mas sempre. Em qualquer coisa que vocês fizerem. Vocês não tem que olhar o resultado. Vocês tem que fazer aquilo dando o seu melhor. Sendo o melhor que vocês podem ser. Porque tem pessoas... Porque tem pessoas... Porque aqui, ó... Tá vendo que tem um menininho olhando ele fazer. Tem pessoas... Que se espelham em vocês. Acho que tem uma... Tem uma frase que fala, né? Que... Pra você dar o seu melhor. Porque tem pessoas que... Porque vocês são... Não vou falar ídolos. Mas tem pessoas que... Você é a motivação de muitas pessoas. Então tem pessoas aqui que se espelham. Que enxergam em vocês... O mestre, né? E vocês tem que se dedicar. Pra mostrar pra essas pessoas. Né? Pra ensinar também. Que elas tem que dar também o melhor que elas podem ser. Dez de espadas aqui. Uma finalização, tá? Algo aí que tá cansativo. Algo doloroso. Algo... O que eu vou falar? Que machucou vocês. Tá? Bastante. E aqui isso chegando ao fim. Tá? Não sei o que que é aqui. Gente, leitura. Vocês tem que encaixar na vida de vocês. Tá? A leitura geral tem que ser encaixada. Se não tiver fazendo sentido pra vocês. Vejam as outras leituras do canal. E aqui tem o seis de espadas. Seis de espadas é seguindo um novo rumo. Um novo caminho. Uma nova direção. Então, depois dessa finalização, vocês vão conseguir seguir o novo. E ir em direção ao novo. Fazer uma transição. E escolhas aqui, ó. E escolhas aqui, ó. O sete de copas. Aí vocês vão conseguir enxergar com clareza as escolhas que vocês têm. Porque, ó. Atrás, ao lado sombra. É como... Aqui é que vocês não conseguem ver. Os olhos dele é como se eles não... Estão brancos, sabe? Quando vocês não conseguem enxergar. Porque o sete de copas fala também de ilusão. De algo que vocês não conseguem ver. É como se vocês não conseguissem ver as suas escolhas. E agora aqui, ó. Vocês conseguem. Tá vendo? Tá tudo muito claro. Com a água. Vocês conseguem enxergar. Vamos supor, se essa transição for uma mudança, né? De casa. É. Uma mudança de casa. De trabalho. De cidade. O que quer que seja. Vocês aqui conseguindo enxergar. Conseguir... Ter a direção. Conseguir... Ter as ações. Corretas. Né? Então, depois dessa finalização. Vocês vão conseguir. Fazer a transição. Ir. Seguir o novo rumo. Fazer a mudança. Porque aqui tem muita mudança. Três de paus. Vocês olhando pro futuro. Deixando algo pra trás aqui. E seguindo esse novo caminho. Essa nova direção. O três de paus. Seis de espadas. Fala de mudança. De casa. De cidade. De trabalho. Enfim. Então, muito aqui do que vocês querem. Tá falando pra vocês. Saiam. Façam. Não tentem controlar. Deixem também a cargo do destino. Mas façam. Tomem cuidado com a sua... Com o seu desprendimento. Com... Com... Onde você coloca o seu empenho. Porque tem pessoas que se espelham em vocês. Então, vocês têm... É... Que dá o melhor de si. E enfrentar alguma situação aqui. Então, pode estar falando de várias situações numa mesma, tá gente? Não é uma situação só aqui. Tem vocês tendo que ter determinação, coragem, confiar na sua espiritualidade. Criar estratégias aí. Pra enfrentar alguma situação. Aqui tem um empenho e uma dedicação que vai trazer um reconhecimento. Vai trazer uma independência. Vai trazer... Ah... Uma estabilidade financeira pra vocês. Material profissional. E é... Por isso que eu tô falando. Tem várias situações. E aqui, ao mesmo tempo, uma situação finalizando. E vocês fazendo a transição. Conseguindo enxergar com clareza. Pra onde vocês têm que ir. Ou vocês indo, tá? Fazendo essa mudança. Confiem em Deus. Vejam como a águia. Vejam o arquétipo da águia. Pra que vocês tenham liderança. Atravessem seus medos. Prosperidade à frente. E um novo ciclo vai começar pra vocês. Ouçam sua intuição. Preste atenção nas mensagens que são passadas a vocês. No fundo do deck tem aqui seis de paus. Vitória. Vitória, reconhecimento. Depois de muita luta. Ó... Não sei, tá? Mas eu posso sugestionar que aqui seja uma situação profissional, né? Financeira. E que isso... É... Traga mais motivação pra que vocês façam essa mudança aqui. Ou ao mesmo tempo que isso aconteça. É como se desbloqueasse aqui os caminhos. Algo finalizasse, talvez, até na sua vida afetiva, né? Romântica, amorosa, enfim. E que isso traga... Desbloqueie o caminho de vocês pra que vocês façam uma mudança. Ou aqui, uma mudança realmente no profissional. Tá? Vocês fazendo uma transição. Vocês conseguindo escolher com clareza aqui o que vocês têm que fazer. decidir com clareza. E essa situação vai trazer vitória pra vocês. E reconhecimento. Aqui ele tá desfilando aqui, ó. Desfilando, né? E as pessoas aqui reconhecendo a vitória dele. Ares, eu espero que tenha feito sentido e que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Gratidão!